Agradeça por estar vivo. E não pensem que terão vida mansa. Irão pro deserto, atrás desses fugitivos que se escondem lá, feito ratos. Fui claro. Agora eu fiz uma pergunta. Fui claro? Sim, senhor Montana. Guido, fui claro? Sim, senhor. Ótimo. Olá, boa tarde. Boa tarde aos amigos de todo o Brasil. Cidade Alerta já começa com um caso que chama a atenção da polícia depois de interceptar uma carta atribuída ao PCC pedindo ataques a agentes penitenciários um carro da polícia penal é atacado em São Paulo. A informação é que pode ter relação com o plano dessa carta secreta do PCC. Nesse momento eu tenho do lado esquerdo o carro onde estavam os policiais penais completamente queimados. Mais ou menos o que dizia aquela carta pedindo o endereço desses policiais e dizendo para atacá-los. Nós estamos acompanhando com exclusividade este caso depois do intervalo os detalhes. Hoje dez e meia da noite tem prova de fogo a fazenda